O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Persona. Graduado em Letras Portugueses pela Universidade Federal do Paraná, meu convidado de hoje é mestre e doutor em Linguística. O professor Gilberto de Castro foi diretor da editora UFPR entre 2009 e 2015 e atualmente apresenta o programa Quarta Capa aqui na nossa TV. Professor Gilberto, seja bem-vindo ao Persona. Obrigado pela sua presença aqui. Professor, nasceu onde? Eu sou curitibano mesmo, autêntico. Nasci aqui em Curitiba, no bairro do Boqueirão, em 59. Passou a infância por lá? Passou a infância por lá, jogando futebol, jogando bete, fazendo um monte de brincadeira por ali. Que hoje em dia não se encontra mais. Ah, sim. Hoje, como toda Curitiba, está todo tomado, né? E a família tinha vindo para cá? Já era daqui? Migrou para cá? Qual que é a história? Não, meu pai era paulista, né? Minha mãe é falecida, minha mãe era de Santa Catarina. E os dois... Meu pai nasceu em São Paulo, mas se criou em Curitiba. E minha mãe veio de Santa Catarina para trabalhar também, aí se encontraram. O que eles faziam? O meu pai foi bancário, mas meu pai começou... A primeira atividade dele era barbeiro. Era uma tradição de família e, passados uns anos, ele passou num concurso no Banco de Estado e foi servidor do Banco de Estado do Paraná, antigo, né? Durante... Até aposentadoria, né? E minha mãe sempre foi do lar, né? Sempre trabalhou em casa. E eles estimulavam o senhor a ler? Tinha esse interesse por literatura dentro de casa? A minha mãe teve uma formação muito pequena, né? Escolar. Ela terminou até o primário. O meu pai foi até o nível do segundo grau, não chegou a fazer curso universitário. Mas também teve uma formação daquele antigo segundo grau clássico, né? Então tinha uma formação de línguas, latim, grego. Ele sabia... Ele tinha uma memória muito boa, né? Se virava bem em línguas estrangeiras, francês também. E gostava muito de literatura, né? E tinha um pendor artístico para a música e para a pintura, para a arte plástica. Quando ele se aposentou, ele passou a fazer esculturas de madeira, projetar brinquedinhos e... Então, assim, não era aquela coisa chata de estímulo, mas ela... O estímulo para a relação com a literatura, com a arte de maneira geral, ela era... Ela estava posta em casa. A minha mãe gostava muito de... Gosta, né? Até hoje é viva. Está com quase 82 anos. Então, digamos que a arte estava presente em casa, muito forte na música pela minha mãe, mas meu pai também tocava gaita de boca, de ouvido e... E a questão literária, a presença dos livros, uma coisa que eu, como teórico, né? Sempre falo, às vezes em entrevistas, eu já escrevi textos dizendo... A gente fala de leitura, mas ele não fala que a primeira coisa que você precisa, né? O primeiro item que você precisa dar conta é a presença do livro, né? A existência dele no espaço. Ele ali instigava a sua curiosidade. Falando dele fisicamente mesmo, né? Que é o que não acontece com a grande maioria das famílias brasileiras, né? Então, quer dizer, não é tanto o grau de formação das pessoas, mas... É a relação que elas têm com o livro e a possibilidade de você vê-lo fisicamente no espaço em que você nasceu, convive com as pessoas, né? Isso que é... E acho que isso eu tive, assim, pela... O pai tinha gosto pela literatura brasileira, estrangeira, então... Que autores que tinham... Ah, eu acho que os clássicos brasileiros todos, né? Li, Alencar, Machado, Jorge Amado... Estrangeiros fogem um pouco a memória, depois alguns ele ia dando, a gente ia dando, então... É meio difícil de lembrar, né? Muito tempo já. E isso foi definindo o seu interesse pela formação ou aconteceu depois? Ah, sem dúvida, olhando em retrospectiva, isso foi determinante, né? Só que eu tive um passeio, assim, pelas exatas, né? Num período. Quando eu conto isso, o pessoal fica surpreendido. Como é que foi isso? É, eu... Eu sempre fui um bom aluno em matemática durante a formação escolar. E eu resolvi um dia que eu ia fazer matemática. Eu cheguei a fazer meia licenciatura em matemática. E aí, em uma época, entrei em crise e disse, não, não é isso que eu quero. Só que eu nunca larguei a literatura, nunca larguei as humanidades, de maneira geral. Eu sempre tive um interesse humanista, assim, por conta dessa formação toda, né? Das influências ali. Sim. Eu acho que... E aí eu fiquei um tempo sem estudar, em crise, essas coisas que os jovens têm, né? Que idade, mais ou menos? Eu tinha... Eu fiquei ali até os 23, ali, dos 21 aos 23, parado, sem saber o que ia fazer. Daí retomei e fui fazer letras, né? E aí, quando eu entrei em letras, eu me identifiquei com aquela galera toda lá. Se encontrou. É, aí me encontrei. Aí me encontrei. Agora, poderia ter sido outro curso hoje. Hoje, vendo na maturidade, com toda a formação acadêmica que eu fui fazendo, né? Na área dos estudos de linguagem, filosofia de linguagem, educação linguística. Eu acabei vendo que eu poderia ter feito vários outros cursos dentro das humanas. Sociologia, antropologia, direitos, sei lá. Como é que foi aquele período na faculdade? Foi muito rico, né? Porque eu também... Eu não só... Eu conheci muitas pessoas interessantes, né? Entre colegas que são hoje professores também de instituições públicas. Tenho colegas que foram de graduação que hoje estão no departamento em que eu trabalhei. Estão também no departamento de letras ou na UTFPR ou outras instituições. E conheci professores também, né? Muito interessantes. O professor Farako foi um deles, né? Que foi... Acabou... Tive aula com o Farako quando ele estava recém voltado do doutorado. E na época eu tinha um interesse muito grande pela questão da educação linguística. E eu acabei virando monitor do Farako, né? E posteriormente eu virei mestrando do Farako, quando o Farako, ironicamente, era reitor, né? Eu falava mais com o Farako sobre a questão de trabalho, porque eu cheguei a trabalhar com ele um tempo no gabinete da reitoria, do que propriamente sobre a tese, né? Mas, enfim, tive orientação, foi super legal. E conheci outras pessoas também, Cristóvão Teza, que acabei depois conhecendo por intermédio do Farako. Então, foi assim um achado, porque eu encontrei cabeças semelhantes. Pessoas que gostavam das mesmas coisas, gostavam do livro, da literatura. Aprofundou ali os interesses. Sim, foi uma identificação. Foi um momento bem interessante da carreira, assim, da formação pessoal, né? Mestrado e doutorado em Linguística. É, o mestrado eu acabei fazendo aqui, né? Eu tinha sido, como falei, monitor do Farako. Daí eu terminei a graduação, meio já impaciente com a graduação. Sempre fui um pouco impaciente, um pouco irritadíssimo, né? E eu disse... Naqueles quatro anos, parece que naquele momento demoram para passar. E depois que termina, você viu como passou rápido. Eu sempre fui muito crítico, assim, da forma, às vezes, como alguns professores conduziam as disciplinas e tal. É coisa meio de jovem, meio normal, né? Normal na época. E aí saí, fiquei dois anos fora, achando que eu não voltaria. No fim, eu acabei voltando para fazer o mestrado. Não, não, fora da... Me formei e estava dando aula, era professor. Mas eu sentia falta da vida acadêmica. Daí eu acabei voltando para fazer um... A princípio, eu ia fazer um mestrado em literatura. Mas por conta da minha afinidade teórica com o Farako e as coisas que a gente já vinha discutindo, eu acabei fazendo em linguística, né? Aqui. E depois, já professor da universidade, eu fui fazer doutorado na USP e também em linguística, mas um programa, assim, meio misto, em que eu acabei trabalhando com literatura também, que era uma vontade que eu tinha, né? Você aprofundou em que, especificamente, ali dentro da linguística? Bom, na verdade, as duas teses que eu fiz, a dissertação e a tese, eu usei como pano de fundo teórico os estudos dos teóricos russos, dos Círculo e Bakhtin, né? Então, só que a dissertação que eu fiz com a orientação do Farako foi uma orientação, foi uma dissertação teórica, foi um trabalho de reflexão teórica. E, quando eu fui para a USP, eu já tinha esse fundamento e eu acabei fazendo uma tese empírica, eu estudei Graciliano Ramos, basicamente dois livros dele, o Infância e o São Bernardo. Sob o ponto de vista do discurso citado, que a gente chama em linguística, é a ideia de como você estudar o encontro vocal, o encontro das palavras, como é que, sob que condições um narrador reproduz a palavra do outro, encontra a palavra do outro, como que personagens dentro de um mesmo romance conversam entre si, como que a voz de um ressoa na voz do outro, na palavra do outro, para ser assim mais comum, né? Então, basicamente, foi essa a minha tese, doutorado, que virou livro, né? Eu publiquei em 2014, como livro daí mais alterado, não é mais a tese, meia tese de doutorado e meio livro daí que eu, dez anos, doze anos depois, reescrevi muita coisa, né? Conto ali no livro um pouco o percurso que eu fiz de conhecimento do pensamento bactiniano, né? Que cedeu pela primeira vez numa aula de literatura brasileira, sobre Machado de Assis, e a professora Rossi Bernardi, na época, fez mensagem, tem um teórico russo aqui, chamado Bakhtin, que eu acho que vocês podiam tentar usar, para fazê-la, queria que fizéssemos umas análises dos contos do Machado e tal. E foi ali, naquele momento, que eu tive o primeiro contato. Depois aprofundei esse contato, obviamente, com o Faraco, que é um dos grandes especialistas no ciclo e Bakhtin no Brasil, né? E a atuação como professor, como tem sido? Bom, agora eu estou aposentado, né? Pendurei a chuteira, tenho dado uma palestra ou outra, vou em bancas, mas eu sou professor, originariamente, da educação, né? Eu entrei na universidade para trabalhar com disciplinas de metodologia e prática de ensino, que são disciplinas de educação linguística, que foi, para mim, uma grande paixão também, né? E eu também me joguei de cabeça, aprendi muito sobre isso. E a minha carreira docente foi feita, basicamente, na graduação, sobre educação linguística. Na pós-graduação, eu fui professor da pós-graduação da educação por 16 anos, mais ou menos. Daí eu dei disciplinas ligadas à educação linguística e também disciplinas teóricas, relativamente ao pensamento bakhtiniano, né? Tendo em vista que a teoria bakhtiniana tem uma capacidade heurística muito grande para a questão relacional, para a questão da linguagem, da formação subjetiva também, né? Então, é um autor hoje muito lido para várias instâncias da reflexão humanista, né? A educação linguística é uma delas. Tá certo. A persona faz uma rápida pausa e volta já. Fica com a gente. A persona está de volta hoje recebendo o professor Gilberto de Castro. Professor, e a passagem pela editora, o FPR? Começou em 2009? 2009. Como é que foi o convite? Olha, o convite foi assim, meio inesperado. Eu estava em férias, com uma viagem programada. E aí um dia eu recebo um telefonema da professora Elinice, que na época era a pro-reitora de Extensão e Cultura, a quem eu não conhecia, né? E fiquei assim, espantado com o convite. Gostei, obviamente, mas era um convite que eu não esperava. E aí marquei com ela uma conversa, se eu não me engano, né? Faz um tempinho. E conversamos depois e eu acabei aceitando, né? E comecei a me envolver com a editora mesmo, antes de acabar as férias, né? E na verdade a indicação para ir da editora, para ir para a editora, a professora Selei Hanze, que era a diretora anterior, né? Ficou um ano e meio na frente da editora, no lugar do professor Luiz Bueno, que tinha ficado também, como eu, seis anos. Ela é que sugeriu o meu nome para a professora Elinice. Nós éramos colegas de departamento. E ela sempre soube do meu interesse pela leitura, por livros e tal. Aí me indicou, a professora Elinice aceitou. E aí eu fiquei o primeiro mandato inteiro, né? Primeiro mandato da gestão do professor Isaac, quatro anos. E renovei o contrato, digamos assim, fiquei mais dois e saí por decisão própria mesmo, porque coincidiu do meu tempo de aposentadoria fechar e eu tinha para mim que quando o meu tempo desce eu me aposentaria. Era o momento de... Foi exatamente o que eu fiz, né? E como é que foi o trabalho por lá? Foi muito interessante, né? Na verdade dá para dividir em dois aspectos, né, a questão. A questão editorial, ela é apaixonante, né? Você produzir livros é uma coisa fascinante. Quer dizer, você, desde o ponto de vista do conteúdo que você vai selecionar para produzir, quanto até a formatação toda do livro, né? Você vê como é que o livro vai ficar melhor para o leitor, a escolha do tipo de letra que você vai usar, espaçamento, a elaboração da capa, enfim, é que tipo de papel você coloca no livro. Então, o trabalho editorial é um trabalho muito interessante. Claro que ele é singular do ponto de vista de uma editora universitária, porque a editora universitária, ela, na minha opinião, ela tem que ter uma preocupação muito mais em colocar no mercado um conteúdo relevante, alguma coisa importante para cumprir esse papel social dela, do que propriamente esse apelo que as editoras comerciais têm, às vezes, meio voraz com a questão do lucro, né? Mas acho que as editoras universitárias também precisam disso para sobreviver. Mas o lado editorial em si é um lado muito rico. Eu me identifiquei muito com ele, gostei muito, e as minhas melhores lembranças como editor vêm dessa coisa, da produção do livro em si, né? Uma editora universitária tem problemas, é que são os problemas burocráticos, administrativos, jurídicos, que não são exclusivos da editora UFPR, mas são problemas que a legislação brasileira cria. Por exemplo? A questão, um exemplo, claro, que a editora está resolvendo agora. A grande maioria das editoras universitárias públicas brasileiras não tem nota fiscal. E não tem nota fiscal porque as editoras operam meio num limbo legal e ilegal, digamos assim. Não existe uma legislação que contemple o status de uma editora em todas as suas instâncias de necessidade. E uma delas é a questão de nota. Por exemplo, se você não tem nota fiscal, muitas livrarias não aceitam o teu livro para vender. Então você está no mercado, produz um livro interessante para o leitor, e às vezes você não consegue colocar esse livro lá na ponta, porque determinada livraria lá vai dizer, não, mas vocês não têm nota fiscal, eu não pego esse produto para vender. A ausência de nota dá problema, inclusive, no transporte de livro. Então no caso da editora universitária, da nossa editora, já que você perguntou, eu passei, esse é o lado que me deu bastante trabalho. Foi o maior desafio. É, foi o maior desafio, que foi o lado de tirar a editora de dentro da fundação da universidade e transformar a editora em uma filial da universidade. Hoje a editora UFR é uma filial da Universidade Federal do Paraná. Tem o mesmo CNPJ, mudando só o finalzinho ali. Aí tem nota. E agora a nota acabou de sair, a professora Suzete continuou todo o processo que nós dois tínhamos dado entrada lá atrás, ela foi minha vice durante um ano e meio, e agora saiu a nota, acabou de sair a nota fiscal. Então daqui para frente, vários problemas da editora, digamos, estão mais resolvidos. E a editora passa a ter uma competitividade, uma presença comercial respaldada do ponto de vista legal. Porque tudo que nós fizemos hoje está plenamente dentro das possibilidades legais no quadro de uma universidade pública. Então esse não é um problema da editora UFR. A editora era ligada, a fundação emitia um recibo. Muitas editoras fazem isso pelo Brasil, afora. Mas isso tem vários inconvenientes, como tem inconveniente o atrelamento das editoras da fundação. Desde o episódio que aconteceu em Brasília, em que o reitor ficou suspeito, o diretor, por conta de desvio, enfim, de dinheiro da fundação, as fundações da universidade têm sido monitoradas pela justiça, pelo Tribunal de Contas, cada vez mais. Então, tirar a editora da fundação e colocá-la dentro da universidade, na minha opinião, lá atrás e até agora, acho que foi a maneira mais tranquila, digamos assim, que cria menos problemas para quem senta na cadeira para administrar. O volume de trabalho também cresceu nesse período? Muito, muito. A editora cresceu bastante, começou a produzir uma média de 30 livros novos por ano. Não sei a média agora, porque também não estou lá, mas nós vivemos agora um momento também muito crítico. Isso, obviamente, está afetando, porque você precisa de dinheiro para publicar livros. Mas, uma das coisas que a editora fez nos últimos anos, que vale a pena destacar, é que a editora, nos seis anos em que eu administrei a editora, ela fez mais traduções do que toda a história dela, quase 30 anos de história. Então, hoje a editora da Universidade Federal do Paraná, ela tem como característica ter produzido um volume razoável de traduções. Então, as traduções são extremamente importantes, porque a editora traduziu livros de autores super consagrados fora, sobre temas extremamente importantes, traduziu textos clássicos, e ganhamos prêmios. Então, nos últimos seis anos, a editora ganhou três jabutis, dois por tradução, um deles em primeiro lugar, que é a tradução da Anatomia da Melancolia, que é um clássico inglês do século XVII, duas mil e poucas páginas de tradução. E esse livro também ganhou o prêmio da APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, que é um prêmio em que os críticos dão o prêmio, não é você quem escreve o jabuti, é um prêmio em que você escreve o livro, a APCA não. Então, esses prêmios certamente ressoaram a marca da editora UFPE, e a editora hoje é, com certeza, muito mais conhecida do que foi no passado. Conhecida e muito mais preparada, digamos assim, para funcionar de maneira mais regularizada, mais tranquila também. Desde o ano passado, o senhor está apresentando um programa aqui na TV, o Quarta Capa. Como é que tem sido essa experiência? Olha, tem sido um desafio grande, porque uma coisa é ser professor, outra coisa é sentar aí, quando você está, e fazer perguntas. Hoje invertemos os papéis aqui. É, invertemos um pouco. Agora, o Quarta Capa é um desafio muito legal, eu estou gostando bastante, está me dando bastante trabalho também. É que surgiu a ideia. Olha, na verdade, a ideia surgiu desses embrólhos todos, dessa dificuldade toda de ser editor de livro universitário. Um dos problemas que as editoras têm, além da coisa da nota que eu falei, é a distribuição de livro. Então, volta e meia eu via assim, ah, o editor universitário não distribui livro. Não, ela distribui, só que o livro, para você querer um livro, você precisa saber que ele existe. Então, o grande desafio de um editor é, como é que eu faço para as pessoas descobrirem que esse livro existe? Então, eu comecei a postar quando era editor, eu criei o Facebook, arrumei o site, modernizei o site da editora, criei o e-mail marketing, né, de todo lançamento vai para o e-mail, né, comecei a tentar fazer o e-mail marketing direcionado para pessoas da área, pegar o livro, o parecerista que deu o parecer para o livro ser editado, assim que o livro fosse editado, mandar o livro já pronto para ele ver, né, disse, pô, fiz um parecer há dois anos atrás, agora ganho o livro. Então, todas as formas de fazer com que as pessoas vissem a marca da editora. A visibilidade. A visibilidade. Então, a dificuldade, um dos movimentos foi com a Thaís, Thaís, se não me engano, ou Thaís, que trabalhava aqui na TV. A Thaís. É, foi um acordo entre a TV e a editora de fazer um pequeno programa, né, que acho que era, não me lembro em que programa que era, que ela fazia uma pequena entrevista, de três, de dois a cinco minutos, com os autores. Isso foi uma vontade que eu tive, né, acertei na época, mas, na verdade, eu tinha vontade de que os autores tivessem maior espaço para falar dos livros. No meio do marketing do livro, rola uma ideia, que acho que faz todo sentido, que é o seguinte, uma das coisas que favorecem o livro é você deixar o autor falar dele mesmo, né. Ele despertar curiosidade no leitor. Tem apelos de marketing em relação ao objeto do livro, né, um deles é a capa, né. Se você faz uma capa interessante, o cara pega o livro para ver. Se você chamar um prefaciador, alguém para escrever a orelha do livro, que já tenha um nome interessante naquela área, o cara, quando abria ali e viu, pô, foi o fulano de tal que escreveu essa orelha. Se ele vira o livro e põe na quarta capa, né, que gerou aí o nome do nosso programa, ele olha e tem um trecho muito instigante, ou do cara que escreveu a orelha, ou do prefaciador. Ele fica com vontade de levar. Exatamente, e se alguém vê, às vezes, está passando no canal, vê o entrevista e começa a escutar o autor falar. Ah, eu comecei a escrever esse livro por causa disso, disso, daquilo. Então é uma tentativa, hoje pensando que você tem as redes sociais, né, os programas todos, como esse, vai para o YouTube, assim, é uma tentativa, né, que eu acho bastante válida de divulgar, né, o livro, de fazer aquilo que eu estava falando, fazer com que as pessoas descobram que aquele livro existe. Só sabendo que o livro existe, eu posso dizer para mim ou para outra pessoa, é interessante comprar e ler esse livro, né. Então a ideia é basicamente essa, né. E tem sido uma experiência bacana, né. Tem sido, acho que no começo eu ficava mais nervoso que os meus entrevistados. Agora eu estou vendo que o meu nível de adrenalina está um pouquinho mais baixo, meus entrevistados, eu consigo perceber que eles estão um pouco nervosos, né. Vai se acostumando, né. Então acho que está baixando o meu e estou conseguindo perceber. E aí, claro, é a outra linguagem, né, a questão do tempo, que tem que estar tomando cuidado. Embora a gente, como professor de, já com uma grande experiência, tem o tempo um relógio biológico, né, que vai te indicando. Mas eu estou gostando bastante. É claro que entrevistar autores de livro universitário tem um desafio, que é o desafio dos temas, né, dos assuntos. Porque eu sou linguista e até um certo, um entorno ali das humanidades, eu vou com alguma tranquilidade, né. Se uma hora ler alguma coisa da filosofia, da história, da sociologia, enfim. Aí dura quando você pega um livro... Mais técnico. É, mais técnico. Mas também vai descobrindo uma forma de perguntar e dar voz ao autor, que é, acho que é o principal papel do Quarta Capa. E tem que ser, ao meu ver, o principal papel de um programa em que quer ouvir por que que um autor resolveu escrever um dado livro, né. Tá certo. Bom, o senhor fala em tempo. O nosso programa vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do professor Gilberto Castro. Professor, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, meu. Que agradeço a oportunidade. Tá certo. Muito obrigado. E obrigado também a vocês pela companhia. Se quiserem entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. O Persona volta na próxima semana. Até lá.